Opa, então vamos lá, Bruno aqui com você para mais uma aula, e nessa aula aqui a gente vai falar coisas muito importantes que eu sei que você vai passar também, que é bloqueios no Facebook. Bom, se você está trabalhando no mercado de afiliado, divulgando ofertas como afiliado na internet, na marca digital, tenho duas certezas na vida. Primeiro, que você vai morrer um dia, e segundo, que você vai levar bloqueio no Facebook, é fato. Então, não fica com essa de mimimi de, meu Deus, meu bloqueio, a vida acabou, que é inferno e tal, porque isso é normal. Você vai passar por isso quando você está trabalhando nesse mercado. Então, existem dois tipos de bloqueio aí no Facebook que você pode tomar. Um deles é o bloqueio por política, quando você infringe alguma política do Facebook, e o segundo é o bloqueio por atividade em comum. Ambos fazem com que você perca aquela conta que você estava anunciando. O bloqueio por política, por exemplo, faz com que você perca a conta que você estava anunciando, os seus anúncios seriam pausados automaticamente, e você não consegue utilizar aquela conta. A mesma coisa acontece quando você toma um bloqueio por atividade comum, só que na atividade comum ainda tem um place aí. Além de perder a conta, você perde a habilidade de colocar novas formas de pagamento, de cadastrar cartão de crédito lá no Facebook. Então, piora um pouquinho mais a sua operação aí, tá? Então, isso é uma coisa que tem em mente que vai acontecer em algum momento, e o mundo não acabou por causa disso. Existem formas aí de desbloquear, de solicitar o desbloqueio quando acontece esse tipo de coisa, ou política, ou atividade. A gente tem uma aula daqui a pouquinho, que a gente vai aqui pra tela do meu computador, onde eu vou te mostrar passo a passo de como você pede o desbloqueio de uma e de outra. E a gente falar um pouquinho do como evitar. Já que um dia vai acontecer, a gente tem algumas estratégias aí que a gente pode utilizar pra evitar que isso aconteça com a gente, que a gente consiga usar nossas contas aí por mais tempo sem ter esse tipo de problema. Primeiro deles, bloqueio por política. Ah, Bruno, como é que eu faço pra evitar? Lendo a central de ajuda do Facebook, que a gente já teve uma aula aqui anterior, e eu falo muito, muito, muito que você tem que ler aquela central. Cara, aquilo ali é o livro sagrado, é o manual de uso de como o Facebook funciona. Então, se você não lê aquilo ali, você já tá pra trás no mercado, e é literalmente isso. Se você lê o manual de ajuda, você tá no caminho pra se tornar top afiliado, vender pra caramba. Se não lê e ficar tentando adivinhar, vai ficar de mimimi e vai ter resultado medíocre sim. Vai ficar na média da galera que vende pouco. Todo mundo que eu conheço, que vende pra caramba e tal, entende como que aquela plataforma funciona, entende o manual de uso e lê lá o manual pra saber. Então, lá no manual, muita coisa você já vai ter de cara, já vai saber como que você faz pra não levar política. Você não pode trabalhar, por exemplo, com antes e depois. Você não pode trabalhar com imagens de cunho sexual. Você não pode trabalhar com imagem muito sensacionalista. Você não pode trabalhar com nada que remeta a drogas. Tem uma série de coisas que se você fizer qualquer uma delas, você pode tomar um bloqueio por política e a sua conta fica travada lá até você conseguir desbloquear e pode ser que isso demore. Você tem que ficar mandando formulário lá direto. Então, primordial. Quer evitar o bloqueio por política? Tem que ler o manual lá, a central do anunciante do Facebook. Isso aí já vai minimizar muito a chance de você levar esse tipo de bloqueio. Você vai saber qual é a regra do jogo e já vai tentar sempre que possível trabalhar dentro da regra e seguir essa regra pra evitar esse tipo de bloqueio. Esse é o número um, bloqueio por política. Bloqueio número dois, que é o bloqueio por atividade em comum. O que é atividade em comum? Sempre que o Facebook literalmente vê uma atividade que é estranha ao Facebook, que é uma atividade em comum, como o nome já diz, ele já pode ir lá e desativar a sua conta também até que você entre em contato pra poder provar porque aquilo tá acontecendo. Por exemplo, chance de levar atividade em comum. Quando você, do nada, pegou um perfil que nunca anunciou na vida e nem sabia o que era um BM, não sabia nada sobre anunciar no Facebook, era aquele usuário da parte negra do Facebook que a gente falou lá em aulas anteriores, e você, no mesmo dia, cria a fanpage, cria a BM, bota cartão e sobe lá mil por dia pra tentar vender. O Facebook, opa, isso aqui era um usuário normal e, de repente, ele virou mega empresário e um dia só botou mil reais por dia lá, um gasto atípico pra esse tipo de comportamento. Dificilmente uma pessoa vai fazer isso aí. Já sinaliza pra eles um sinal amarelo e fala, opa, isso aqui tem alguma coisa errada, você pode levar uma atividade em comum lá e ter que entrar em contato com eles pra desbloquear. Outra coisa que é típico de você levar atividade em comum. Depois que você começa a anunciar no Facebook, depois que você começa a criar a parte de gerenciador de negócio, business manager e tudo mais, você começa a ter um olhar um pouco mais criterioso lá do tio Zuckerberg e da empresa, porque você tá gerindo um negócio ali dentro, você tá investindo nele e tá fazendo comunicação com o ativo que é mais importante pro Facebook, que isso é o público, são as pessoas que estão lá dentro. Então você começa a ficar com um olhar mais criterioso sobre o que você tá fazendo. Então depois que você tá anunciando no Facebook, se você, por exemplo, ficar trocando de máquina, você acessar hoje o computador, o Facebook aqui do seu computador, do seu notebook, amanhã você tá na casa da tua namorada ou do teu primo e resolve entrar lá no computador dele e acessar de lá. Opa, uma atividade em comum tá sendo acessada de outro dispositivo. Tem chance de levar atividade em comum, sim. E aí, algumas coisas que é regra pra você usar e já fugir um pouco desse bloqueio por atividade em comum. Uma, essa que eu acabei de falar. Nunca, nunca, nunca fica usando o seu Facebook em dispositivos diferentes. Começou a anunciar no Facebook, você vai usar o Facebook na sua máquina que você trabalha e no seu celular e só, no máximo. Beleza? Viajou. Não tenta usar o Facebook em outros lugares, em outras localidades, sem antes fazer um check-in lá de que você tá naquela localidade. Isso já ajuda também ele a entender que você tá lá. Então sempre que você for viajar, leva o seu computador de viagem. Vai precisar mexer em campanha, vai precisar subir conta. Leva do computador que você já tá acostumado a fazer isso pra você não ter problema, sabe? Isso é importante também pra você evitar atividade em comum. Bom, qualquer movimentação atípica, como essa que eu falei, de você do nada pegar um perfil, criar o perfil hoje, no mesmo dia já criar um BM, tentar botar cartão e tentar anunciar, é batata. Você com certeza vai ter bloqueio. Porque num perfil que são criados imediatamente, não é o comportamento de gente que já começa a anunciar no dia seguinte. O Facebook sabe que você tá tentando criar aquele perfil só pra isso e você vai levar a atividade em comum também. Então tem uma série de fatores que você tem que ficar atento aí. Você consegue ver isso lá também na central de ajuda. E uma coisa que vai ajudar muito, que é uma dica que vai ajudar muito, é habilitar a autenticação de dois fatores. O que que é isso? Tem até uma aula que eu gravei especificamente pra você aqui na tela do computador mostrando aonde que fica isso. O que que é a autenticação dos dois fatores e por que que vale a pena habilitar? Quando você habilita isso, você vai botar o número de telefone e o número pra onde o Facebook vai te mandar uma mensagem quando ele achar que tá tendo alguma atividade em comum de uso daquele perfil. Então, você foi lá, habilitou a autenticação dos dois fatores, botou seu telefone lá bonitinho. Toda vez que o Facebook identificar que tem algum acesso em comum, alguma atividade em comum no seu usuário, no seu perfil, ele vai travar o acesso do seu perfil e vai mandar um código, você vai ter que gerar um código pra poder ir lá e desbloquear ele naquele telefone que você cadastrou. Se isso acontecer, se o telefone já tiver cadastrado direitinho e você fizer a autenticação de dois fatores, ele já libera o teu perfil sem ter nenhum problema aí de atividade. Ele vai saber que é você mesmo. Então, opa, teve algum acesso aqui estranho no perfil do Bruno, travei o perfil do Bruno e manda aí um código pra aquele número que eu falei, que eu cadastrei pra ele dizendo que é o meu celular. E aí ele manda o código pra lá, eu habilito o código do meu celular e ele já entende, opa, é o Bruno mesmo que tá tentando acessar, tá tudo certo, não vou bloquear e segue a vida e você consegue continuar trabalhando. Então, a forma de evitar, uma dica muito importante pra você evitar aí atividade em comum, bloqueio pra atividade em comum, é habilitar aí a autenticação de dois fatores e vai ter uma aulinha aqui pra gente falar sobre isso, beleza? Esses são os dois tipos basicamente de bloqueio que você pode levar no Facebook. Então, pra fugir de política, lê a central de ajuda de cabo a rabo, decora aquela bodega lá que você já vai saber como que você sai dessa coisa de política no Facebook, como que você atua dentro das políticas dele. E, pra atividade em comum, evita essa movimentação muito estranha de, do nada, um perfil começar a anunciar, ou um perfil que nunca anunciou nada, tentar colocar um dinheiro absurdo, ou um perfil que fica sendo acessado de várias máquinas, isso pra ele também é estranho, e habilita aí a sua autenticação de dois fatores, que isso já vai ser uma grande ajuda pra você não tomar bloqueio de atividade em comum, beleza? Então, esses são os dois tipos de bloqueio que você pode levar, essas são as formas de você evitar, e agora a gente vai aqui pra tela do meu computador, que eu vou mostrar pra você, uma vez que você leve algum deles, como que você faz pra solicitar o desbloqueio lá com o Facebook, beleza? Então, vem aqui pra tela, a gente vai ver isso junto, a gente se vê aí na próxima aula, um grande abraço.